Cinco praias que você com toda certeza vai adorar conhecer. Quando a gente fala em litoral, vem logo a Bahia em mente. Também pudera, são 1.100 quilômetros de paraísos encantadores, paradisíacos e com a tão famosa energia do povo baiano fazendo companhia. Um dos destinos que você merece conhecer é Camassari. E é pra lá que a gente te leva na reportagem de hoje. Arembepe, Barra do Jacuípe, Guarajuba, Jauá e Itacimirim. São muitas as paisagens deslumbrantes deste pedacinho especial da nossa Bahia. Uma viagem de cores, aromas e vivências sempre na companhia da bela natureza local. Legenda Adriana Zanotto